Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Olha pessoal, aqui tem três modelos de cartão Tem um cartão aqui desse tigre Esse tigre é o seguinte, ele pode formar a coleção Mas eu só consegui dois até hoje De repente você tem todas as outras partes do rosto desse tigre E aí você pode me vender sua coleção Ou você pode me comprar esses dois cartões para completar Eu vou mostrar para você aqui as costas, olha só Olha o rosto desse tigre, que coisa linda, tá vendo só? E conta também a história Eu só tenho dois cartões, o olho aqui e a parte de cima do olho Eu vou colocar aqui pertinho para você ver Eu só tenho esses dois cartões, olha lá Que formam o olho, um lado do rosto do tigre E aí você pode ter o restante e não tem esses dois Então coloca nos comentários aí, me adiciona no WhatsApp e diga que não tem E também tem aí as Olimpíadas Eu tenho esses quatro cartões das Olimpíadas aí Eu não sei quantos cartões forma a coleção completa dessas Olimpíadas Mas você... e tem a história também atrás Eu não vou ler, não vou estar mostrando tudo para o vídeo Não ser um vídeo chato, porque a minha voz é embaçada de ouvir E aí tem esse número aqui também, o 5, 6 e o 9 Eu também não sei quantos foram os números que foram lançados aí Se foi de 1 a 100 ou de 1 a 1.000 Eu não sei, eu sei que eu tenho esses três aí De repente te faltam esses três números na sua coleção de números De cartões numéricos E aí você pode também entrar em contato aí de alguma forma Que a gente vai negociar porque nós somos empreendedores Ok pessoal? Para não ficar aquele vídeo chato, cheio de linguiça Eu vou te dizer um abraço Até mais, até o próximo vídeo Daqui a pouquinho eu tenho outro vídeo aí para vocês, tá bem? Tchau!